Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou fazer um vídeo muito legal pra vocês que a gente fazer um penteado no meu cabelo e uma make, no caso é penteado e make, gente. Hoje eu vou fazer isso pra vocês. Gente, eu queria pedir desculpa por não ter gravado o vídeo, mas foi sexta-feira e sábado, eu não postei vídeo. Mas eu vou postar, eu vou tentar postar dois vídeos hoje pra mim, pra ir aqueles vídeos que não foram. No caso tem que ser só um, né gente, porque sábado eu não tinha que postar vídeo, porque eu posto dia sim, dia não. Mas eu posto vídeo quando eu puder, mas eu acho que vou postar dois vídeos hoje, não sei, tô pensando ainda. Mas, então vamos lá, gente. Eu vou fazer pra vocês, gente, cabelo e make. Então bora lá, gente. Nossa, gente, eu tô suando, eu tô muito cansada, muito, gente, que eu tô fazendo negócio aqui. Tô muito cansada, eu já fiz minha parte, já varri a cozinha e a sala e foi isso, gente. Então bora lá, gente. Agora eu vou escolher uma roupa pra mim tomar banho, então bora lá comigo. Bom, gente, eu vou usar essa blusinha aqui rosa, que ela é assim, ó. Depois eu agito quando for botar no corpo. E vou usar essa calça aqui, gente, da Mina, hein. Ela tem um conjunto, só que é de casaco e não tá muito frio, né. Mas eu só vou botar essa calça mesmo, isso ali, pra não ficar com muito calor, gente. E é isso. Então agora vamos pro banho. Bom, gente, não se preocupa com a época que tá balançando atrás. Mas, gente, eu não botei aquela calça, eu botei essa daqui, porque aquela tava caindo, gente. Eu nunca tinha usado ela, né. Era a minha primeira vez. E ela não deu em mim. Então eu botei essa daqui, botei essa blusa aqui, gente. Eu não tô gostando muito não, mas qualquer coisa eu vou mudar. Se eu for mudar de blusa, eu falo com vocês. Então bora pro cabelo, né, gente. Tudo bem? Bom, gente, voltei. E sim, gente, eu troquei de blusa, eu botei essa marrom aqui, ó. Mirela, depois eu te respondo. Bom, gente, falando, Mirela, vamos seguir lá minha prima lá no canal dela, vai tá aparecendo aqui pra vocês. Nossa, gente, olha só, minha espinha, ela ficou bem diferente do como é que ela tava antes. Muito diferente, porque eu passei o sabonete lá. Esse aqui tá começando a crescer agora, gente. Mas eu passei aquele sabonete lá que minha mãe comprou de... Ele é de... Ai, que sei lá, que eu gosto de carvão, alguma coisa assim, entendeu, gente? Aí, não, acho que o barulho lá no fundo é a minha irmã. Mas, gente, tudo bom. Eu passei e ele tá, minha melhor, ela tá quase invisível. Bom, gente, eu vou agora fazer a minha make. Eu não sei que make eu faço e meu cabelo penteado eu já sei que eu vou fazer o que eu vi no vídeo. A minha irmã não vai fazer os penteados. Aqui com meus pincéis. O pincel que está sem coisa. Esse pincel aqui é ótimo. Esse aqui também está sem nada. Eu acho que é só. E esses daqui? Não, ainda tem isso daqui. Obrigada, querida. Bom, gente, eu vou fazer aqui a maquiagem. Vamos logo, porque eu estou apressada hoje. Vou fazer ela rosa, né, querida? Porque a maquiagem não tá ficando muito linda, então eu vou fazer ela hoje de novo. Então eu vou fazer ela rosa. Vamos voltar aqui, então bora lá, gente, pra make. Nossa, eu acho que é mais brilheira, mas... Bom, gente, eu não consegui fazer maquiagem cinza, porque não combinou comigo mesmo no cinza. Mas fiz rosa, porque minha vida é fazer maquiagem rosa, mas... Tudo bem, gente. Agora vamos pra parte do cabelo, gente. Eu não vou ensinar a fazer esse penteado, gente. Eu vou deixar... Vou deixar pra outro dia eu ensinar vocês a fazer um penteado. E vocês deixam aqui embaixo nos comentários, se vocês querem que eu ensine vocês a fazer esse penteado. Ou o que minha irmã fez em mim. Gente, isso aqui tá bem sozinha, tá repreendido. Mas deixa lá embaixo nos comentários, tá, gente? Agora eu vou fazer esse penteado aqui e já volto com o resultado do penteado, gente. Continuo com a make. Na make já tá pronto, você já viu, né? Mas ficou assim, gente. Então é isso. Vamos lá, querida. Bom, gente, ficou uma bosta. Eu tentei que fazer um penteado bem bonitinho, mas eu não consegui fazer. Então eu só fiz duas trancinhas aqui e prendi. Fiz um baby-rena, ainda pra aparecer direito, mas eu fiz. Fiz essa make, né? Ficou maravilhoso. Tá ótimo, assim, gente. Então, né? Foi assim que ficou o resultado do meu cabelo e da minha make. Ficou assim. Então, gente, agora eu vou fazer um clipinho aí pra vocês. De como eu fiquei, resultado final. E é isso. Vocês veem se vocês gostaram. Deixa aqui embaixo nos comentários. Mais coisa pra fazer mais ideias de vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários as coisas que vocês querem ver. E se vocês gostaram, deixa aqui embaixo nos comentários. E se vocês querem mais vídeos com a minha mãe e com a minha irmã também, deixa aqui embaixo nos comentários. Tudo aqui no comentário. E já deixa seu like, se inscreva aqui embaixo no meu canal. Me segue lá no Instagram e no TikTok, que eu gosto de fazer bastante vídeos legais. Então é isso, gente. Ficou aí com o clipe, gente. É isso. Eu adorei minha make e meu cabelo. Bom, gente, infelizmente, dessa vez não vai dar pra mim fazer o clipe. Porque a Babi não quer fazer o clipe pra mim. Mas vou tirar umas fotos e vou fazer tipo um long motif. Vou deixar aqui pra vocês verem. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando forrada. Eu implorei pra voltar. Quer ir embora? Pode ir embora. Porta aberta. A vontade só não vale ligar. É isso.